Oi, irmãsada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Quer dizer, tava bom até agora. Ai, meu Deus, começou a falar, deu uma sequência de tosse, querida. Se levantar a mão, Jesus puxa, tome cuidado. Hoje eu vim aqui pra falar um assunto sobre asilo. Hoje é realmente um beijo pra asilo que vocês vivem. Outro dia eu fiz um vídeo, eu tava respondendo pergunta, e fizeram uma pergunta pra mim sobre mandar um parente pra casa dos idosos, e eu falei que era a favor. E teve gente que se surpreendeu, falou assim, nossa, fubá do céu, que bom que você é a favor, porque eu também sou a favor, mas ninguém fala. E teve gente que pregou o pau, que não gostou, falou, nossa, vai mandar alguém pro asilo. E daí eu vim falar aqui sobre esse assunto, sim, porque eu sou a favor do asilo, fubá. Eu não vou mentir pra vocês, inclusive eu vou pro asilo um dia, e a mãe, bom, depois a mãe, daqui a pouco eu falo da mãe pra vocês verem. Antes de falar do asilo, fubá, se inscreva no canal. Não seja coração peludo, não faça penura pra mim, se inscreva. É muito importante que você se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos falar do asilo, fubá. Eu acho que é o nome que assusta, né? Asilo. Eu não sei, é o nome que assusta hoje em dia. Tem vários outros nomes. É casa dos idosos, lar dos avós, casa dos últimos dias. Não, mentira, esse não tem. Mas é o nome, eu penso assim. Quando você tem uma criança, você precisa cuidar da criança, mas você também precisa trabalhar, você precisa viver, você precisa fazer essas coisas. Você não leva a criança lá na creche? É a mesma coisa que eu penso do asilo. Porque às vezes você precisa trabalhar, você precisa viver sua vida, você tem tanta coisa pra fazer, mas você tem um idoso na sua casa que você precisa cuidar. Só que por que que a criança a gente pode levar pra creche, e o idoso você não pode levar lá pro lar dos idosos? Vamos falar asilo, fica mais fácil. Lar dos idosos é a palavra muito grande, e a gente já tá numa idade que a chapa não tá grudando muito bem. E o pivô não tá apertado, fubá, vamos falar asilo. Então por que que a criança a gente pode levar pra uma creche, e o idoso é feio levar pro asilo, né? Eu não acho que é feio, fubá. Primeiro, porque também no asilo tem gente pra cuidar, tem gente especializada, tem enfermeira, tem cuidado 24 horas se precisar. Diz que custa caro, né? Eu não sei quanto que custa pra mandar alguém pro asilo. Mas tem todo ali um preparo, tem uma equipe preparada pra receber a pessoa que vai pro asilo. Eu acho que o feio é abandonar. Da mesma maneira que você não pega seu filho e você leva pra creche, nunca mais aparece. Não vai bater uma mulher na porta da sua casa, ô, vai buscar sua criança lá, tá com 17 anos já. Tá criando pelo sua criança já. Ninguém vai fazer isso, né? Da mesma maneira que você leva uma criança pra creche e você não abandona lá, você também não vai abandonar seus parentes, seus pais, seus avós, seus tios, numa casa dos idosos, né? Você não pode abandonar. O feio não é levar, o feio é abandonar. Só que eu acho que existe muito preconceito. Outro dia eu tava... Eu não sei do que que eu tava conversando com a manja do céu. E daí eu falei pra ela que eu era a favor do asilo. A mãe na hora regalou os olhos e falou pra mim, se você me botar no asilo, eu nunca mais vou perdoar pra você. Falou isso pra mim. Eu não falei que eu ia colocar a mãe no asilo. Eu tava conversando sobre o asilo e eu não sei de onde que vem essa ideia dela que eu vou colocar no asilo. Espero que eu não precise colocar a mãe no asilo, né? Ela que não respeite eu, não mentira. A gente tem que fazer o que dá, né, fubá, na verdade. Porque assim, eu tenho um amigo que outro dia ele veio conversar comigo e ele tem um parente, que ele cuida do parente. Só que ele falou assim, eu cuido com muito amor, com muito carinho desse parente, só que eu não tô tendo vida a mais. Só há dois anos que eu não saio pra me divertir com a minha mulher. Meus filhos tão crescendo, eu não levo isso pra lugar nenhum, eu não pude levar eles pra praia que eles têm vontade. Meu filho ainda não conheceu o shopping, que ele foi morar numa cidade grande, né, e o filho dele não conheceu o shopping. Tudo porque ele cuida desse parente que tá lá, precisa ter cuidado 24 horas. E ele veio pedir a minha opinião. Eu falei assim, olha, existe o lar dos idosos pra isso. Leve lá, deixa eles cuidando, você vai viver sua vida e toda semana, e sempre que você puder, você vai lá visitar. Eu falei pra ele, você tá abandonando a sua vida pra cuidar de uma pessoa, sendo que nem enfermeiro você é, você é metalúrgico. Como que você vai fazer? Daí ele ficou pensativo, mas tem aquele negócio do idoso também, que é o caso da mãe agora. Não tô dizendo, pelo amor de Deus, não tô falando que eu vou mandar a mãe pro asilo. Não tô dizendo isso. Tá fora de cogitação no momento isso. Se chegar o dia que está, não é mentira. É que tem idoso que sabe que precisa de cuidado, sabe que precisa de uma atenção 24 horas, sabe que necessita de alguém, mas fala, eu não quero ir pro asilo, eu quero ficar aqui. Só que a vida não é assim, né, gente do céu? Eu acho que é egoísmo da gente chegar numa certa idade e exigir fazer pressão psicológica, falar pra uma pessoa, ficar cuidando da gente. Não, eu não quero ir pro asilo, você vai ter que cuidar. Porque muitas vezes a gente não tem dinheiro pra pagar alguém pra cuidar. E não é pagar uma pessoa só, né? Tem que pagar duas. É 24 horas a pessoa ali, precisando de cuidado. Então, é egoísmo da gente chegar na terceira idade, na quarta idade, na quinta idade, que hoje em dia o idoso vai longe, né? Daqui uns dias sai mais cara a vela do que o bolo. E é egoísmo a gente chegar numa certa idade e exigir que a pessoa fique cuidando da gente, que a pessoa deixe de viver pra cuidar da gente. Então eu penso que a gente tem que abrir a mente, abrir a cabeça, que é um lugar bom. E isso eu tentei explicar pra mãe, a mãe ficou mais braba ainda. A mãe enfiou na cabeça dela naquela semana que eu ia enfiar ela no asilo. Mas não tem nada a ver com a coisa que a outra. Eu tava falando pra ela porque às vezes é a vida da gente, né? A necessidade. Então eu penso que quando eu chegar, eu, por exemplo, eu quando eu chegar numa idade que eu precisar de alguém pra cuidar de mim, pra trocar minhas fraldas, pra me alimentar, ou qualquer outro motivo que eu precise de alguém que fique dando atenção pra mim, eu prefiro um lugar que as pessoas saibam cuidar de mim. Eu prefiro, aliás, que não pague gente pra cuidar de mim, porque hoje em dia a gente não sabe quem é quem. Às vezes você paga alguém pra cuidar do idoso, você vai dar uma vorta, a hora que vai ver, tá judiando do idoso lá. Você até de criança, turma judia, né, fubá? Então eu, quando eu estiver numa situação dessa, bem velhinho, precisando de amparo, eu prefiro pular do idoso, que lá tá cheio de gente, como eu falei, vocês têm gente especializada, têm enfermeiro, e se a enfermeira me judiar, eu grito, querido, eu grito que os outros idosos vão te escutar. Tá certo, tem idoso que fica surdo, né? Mas alguém ia me escutar naquele lugar. E eu grito, nossa, me judiando aqui, ó, né? Você vai ver se eu não grito. Então, mas brincadeira, eu prefiro estar nesse lugar. Eu não quero dar trabalho pra ninguém, fubá. Sinceramente, eu não quero dar trabalho pra ninguém. Eu prefiro ir lá no lugar que a turma tá sendo paga pra me limpar, pra me lavar, pra me cuidar, do que ficar dando trabalho. Aliás, no meu caso específico, essa que é a parte que eu ia chegar. Eu acho que eu não vou ter quem cuide de mim, porque a minha natureza é outra, né? Eu não vou casar, eu acho que não, pelo menos, né? Eu acho que não, eu não sei, eu tenho na minha cabeça que eu não vou casar. Eu não vou ter fio, né? Porque o sangue é doce, meu útero é virado. Então, quem que cuida dos idosos quando vai passando o tempo é os filhos, né? Os filhos cuidam dos pais, depois os netos vão cuidando, enfim, os que vão nascendo depois vão cuidando dos que nasceram antes. E alguém que vai cuidar de mim que ninguém nasceu? Mesmo porque a minha irmã tem a vida dela, tem as coisas dela pra fazer, eu não vou ficar velho e me arranchar na casa da minha irmã. Então, eu penso que a minha família vai parar em mim e daí, quando eu ficar velho, quem que vai cuidar de mim é a prefeitura? Não vai ter jeito, fubá. Então, eu vou ter que ir pra casa do idoso e não falo isso com tristeza. É o destino da gente. Quer um lugar melhor que você tá lá assistindo televisão o dia inteiro? Quer comer? Tem comida pronta? Quer tomar um banho? Tem alguém pra te dar banho? Quer dormir? Você dá um remedinho? Fubá. Que delícia beber remédio pra dormir, né? Não que eu seja viciado a remédio pra dormir, mas quando a gente toma um xarote pra tosse é uma maravilha. E eu penso mais ainda, vai que de repente eu me torne um youtuber daqueles que ganham muito dinheiro? Eu construo o meu próprio asilo pra mim, querida. Quero fazer um asilo lindo, branco, com a varanda, coisa mais linda, com o lago, com as cadeiras na grama pra gente sentar. Vou ter meu próprio asilo. Se tiver algum véio insuportável que eu não gosto, eu falo pra ele, suma do meu asilo. Esse asilo é meu, eu paguei? Coloca o véio na rua, Fubá. Mentira. Mas manda embora. O asilo é meu, imagina aí. A gente tem que aguentar desaforo dentro do próprio asilo? Mas é pra acabar, tá? No resto da vida da gente você vai aguentar desaforo dentro do asilo que a gente pagou e comprou? Vou fazer isso, eu acho que eu vou ser um véio bem lanziza, Fubá. Você que reclama de tudo e se eu não estiver num lugar que tem uma câmara de vigilância, pergosto que ele tá cuidando de mim, dá tapa até pra minha boca pra me parar de reclamar. Então é melhor que eu tenha meu asilo. Então se me ajuda, pelo amor de Deus, ajuda esse canal a crescer. Falo brincando, mas pode ser uma realidade. Se eu tiver muito dinheiro um dia em vez de comprar uma casa, eu compro um asilo. Vou viver meus últimos dias ali que nem um príncipe, que nem um rei. E eu contrato só enfermeiro, coisa mais linda. Enfermeiro, tô falando. Enfermeiro, coisa mais linda. Médicos bonitos, tratadores lindos. Você vai ver que asilo é coisa mais linda. Vocês todos vão querer morar no meu asilo, querido. Só aqueles enfermeiros passando de sunga. Mentira. Mas ai, nada impede também no querer. O asilo é meu, querido. Eu faço do jeito que eu quiser. Se eu quiser colocar só homem bonito pra cuidar de nós, eu coloco. Imagine nós tudo num asilo cheio de homem bonito. Aqueles médicos, coisa mais linda do mundo. Ah, então vocês ajudam o canal a crescer que se eu fizer um asilo, quem sabe eu não deixo vocês morarem lá, se você estiver merecendo. Mas Fubá tirando toda brincadeira, eu acho que um lar dos idosos é uma coisa importante. Eu acho que toda cidade deveria ter. Se não pode cuidar 24 horas, pelo menos que tenha um lar dos idosos, que você possa levar o seu idoso, você vai trabalhar, você vai viver sua vida e depois você volta lá e pega ele e leva pra sua casa. Mas não é uma coisa ruim, Fubá. É um lugar necessário pra sociedade porque todo mundo precisa viver. Nem todo mundo tá preparado pra cuidar do idoso às vezes. Nem todo mundo nasceu pra cuidar do idoso, que às vezes a gente não tem o dom pra cuidar. A gente cuida porque precisa, mas por dentro a gente tá angustiado. E aí você que é idoso, também você é idoso um dia, não pode ter o egoísmo de achar que não, é meu parente, vai ter que cuidar de mim. As coisas não é assim, Fubá. Assim como você viveu sua vida, aquela outra pessoa precisa viver também. Então não pense que um lar dos idosos é uma coisa ruim. Se você um dia estiver pensando em colocar algo idoso, o importante é não abandonar. Pesquise um lar dos idosos legal, vá conhecer, vá visitar várias vezes, escute as histórias lá dentro. Se precisar, coloque o seu idoso lá dentro e o mais importante, vá visitar sempre, que lá não é casa dos achados e perdidos, querida. Então é isso, gente, que eu queria só esclarecer pra vocês. A hora que eu estiver numa idade, se eu não tiver meu próprio asilo, vocês podem me pôr lá, mas se eu tiver meu asilo, querida, entregue currículo, você sabe, né? Que o médico vai ser lindo, o enfermeiro vai ser maravilhoso, até o porteiro, querida, vai ter dente na boca. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá, como quem não quer nada. Traga a sua vizinha aqui pra dar uma olhada nos vídeos. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistem os dois. Muito obrigado por ter assistido até aqui e sorria sempre, fubá do céu. Um beijo pro asilo que vocês vivem. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau,